Olá, segundo ano, tudo bom, meus amores? Como vocês estão? Olha, hoje eu tô muito animada, porque a gente vai falar aí de um tema muito especial, tá? Então vamos lá, olha só, a nossa aula é na área de ciências humanas e o nosso tema de hoje, ó, espaço doméstico. Então hoje nós vamos falar sobre as nossas casas, tá? O local onde nós moramos, tá? Então vamos lá, a gente já tem aqui a imagem de uma casa, nós inclusive já sabemos, né, segundo ano que existem aí diversos tipos diferentes de casas, tá bom? Nós já vimos aí que a depender da região, a depender dos costumes, existem casas aí feitas com materiais diferentes, a Pró já contou pra vocês a história dos três porquinhos, onde teve porquinho que fez aí a casa de palha, tá? E nós sabemos que existe casa de palha, como por exemplo a casa dos indígenas, né? As casinhas de madeira também, principalmente na região sul do Brasil, nós já vimos, tá? As casas de tijolos, os iglus, que são casas aí, né, de gelo, lá nas regiões polares, os apartamentos, né, que são, ficam aí nos prédios, são vários apartamentos aí, um em cima do outro, tá bom? Então existem vários tipos de casa, mas hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a casa, então vamos lá? Mas antes nós vamos relembrar aí o que são aí os espaços públicos e privados. Por que, Pró? Porque a nossa casa é um espaço público ou é um espaço privado? O que vocês acham? A nossa casa é um espaço privado, certo? Como é que eu sei? Vamos lá pro conceito de espaço público. São locais de circulação de pessoas e é administrado pelo governo, ou seja, ó, Os espaços públicos, eles não têm dono, tá? E ele é aberto ao público e é administrado pelo governo, tá? Se precisar fazer uma reforma, tudo é o governo que vai fazer, tá bom? A manutenção e as melhorias ocorrem graças aos impostos pagos pela população. Inclusive nós vimos aí o principal imposto que é o IPTU, tá bom? Diferente aí dos espaços privados, as nossas casas. Por que, Pró? As casas têm dono, tá? E aí quem faz a melhoria também é o dono e ela não é aberta ao público. Só entra na nossa casa quem a gente permite que entre, tá bom? E agora eu quero saber se vocês conhecem essas moradias aqui, que a Pró inclusive até já mostrou, né, algumas aí a vocês. Então quem lembra dessas casinhas aí dentro das águas, ó? São as palafitas, né? Então a gente viu que principalmente na região norte aí do Brasil, os ribeirinhos, né, as pessoas que vivem aí nas margens dos rios, ali na região da Amazônia, tem muita palafita, tá? E a gente viu também que em Salvador tem uma região chamada Alagados, né, que tinha muitas palafitas, algumas já foram até substituídas aí por casas, né, de alvenaria, tá bom? E essa daqui, ó, é uma casa na zona rural. Então a gente consegue perceber aí pela presença dos animais, casas da vegetação, então são casas, essa casa é um exemplo de casa na zona rural. Inclusive, né, eu sei que tem alunos aqui que moram, alunos da rede municipal que moram, né, em bairros rurais, que moram aí nos distritos, né, então é muito comum nessas regiões a gente ter casas assim, parecidas com a desse espaço, tá bom? E essa daqui? Essa daqui já é um prédio, né, que tem ali os apartamentos, são moradias, ó, mais coletivas, né, coletivas no sentido que o prédio tem vários apartamentos. Claro que cada apartamento aí vai ter o seu dono, né, mas é um espaço coletivo, onde a gente, né, a mesma coisa daqui, ó, que também são prédios, né, com apartamentos, então também são espaços coletivos. Ele é particular, o apartamento, né, em si, então, por exemplo, a gente tem um apartamento aqui embaixo, então aqui é um espaço particular, a gente não pode entrar, né, sem autorização do dono, mas o prédio como um todo é um espaço coletivo, então a gente precisa respeitar ali as regras, né, se tiver algum aluno aqui que mora em apartamento, comenta aqui embaixo, não é assim, a gente não precisa respeitar aí as regras, né, para ter uma boa convivência com as pessoas, então são espaços aí coletivos, tá bom? E observem que aqui é um condomínio, então, ó, são vários prédios aí, então aí é que precisa respeitar mesmo, porque não é só o prédio onde a pessoa mora, são vários prédios, olha lá quantos prédios tem aqui nesse condomínio, né, então a gente precisa respeitar aí as regras, tá? Aqui a gente tem mais um exemplo de casa, tá? Mais aí na zona urbana. E o que é pró, afinal? O espaço doméstico, quando a gente fala, né, o espaço doméstico, o que é pró? O espaço doméstico, bom, o espaço doméstico é o espaço em que as pessoas residem, tá? Então, onde eu moro é o meu espaço doméstico. São propriedades privadas que possuem regras para uma boa convivência. Então, lembram que lá na aula que a gente falou das diferenças entre espaço público e espaço privado, a Procomentor, né, segundo ano, todos os locais que nós convivemos com pessoas têm regras, inclusive dentro da nossa própria casa tem regra, então a gente precisa das regras para ter uma boa convivência aí com as pessoas. Então, na nossa casa a gente tem algumas regras, né? Quais podem ser essas regras pró? Existem casas aí que têm diferentes regras. Então, por exemplo, tem casas, né, que as crianças, por exemplo, você brincou com o seu brinquedo, guarde, não deixe aí pelo meio da casa, pode causar um acidente. Então, a criança já sabe que ela vai brincar e que ela precisa guardar, tá? Por exemplo, você levantou, já pode arrumar ali a sua cama, tá bom? Já pode ajeitar ali o lençolzinho da sua cama, é uma regra. Terminou de almoçar, coloca o prato dentro da pia, não deixa o prato em cima da mesa, é outra regra de convivência. Tá bom? Outras regras, né? O próprio horário de dormir, você vai dormir às nove horas. Nove horas você não vai assistir, você vai deitar para dormir. Então, tudo é regra, tá? De convivência. E existe, segundo ano, uma diferença entre moradia e lar. Quando a gente fala de espaço doméstico, existe aí a moradia e existe o lar. A casa ou moradia refere-se ao espaço físico, tá? Enquanto o lar refere-se a um espaço físico preenchido por pessoas que constituem laços de sentimentos, como amor, carinho e etc. Então, você pode estar ali em uma casa onde você não conhece aquelas pessoas, né? E você ainda não criou laços com aquela pessoa, então aquilo ali não é um lar. A gente vê muito isso, exemplo, em programas de televisão, onde as pessoas convivem juntas ali em uma casa, mas elas ainda não têm um laço, são pessoas que ela não conhece e ela ainda não tem um laço afetivo com aquela pessoa. Então, por isso que ali não é um lar, é uma casa, onde as pessoas estão no momento, tá bom? Claro que com o passar do tempo, né, ela consegue constituir até alguns laços ali com algumas pessoas. Às vezes não é com todo mundo, tá? É diferente da casa onde a gente mora com a nossa família, que são pessoas que a gente ama, tá bom? Olha lá agora, o direito à moradia. A gente até já viu, né, segundo ano, essa questão em uma aula anterior, quando nós falamos aí do direito à moradia e agora nós vamos fazer essa retomada. Então, nós vimos que existem aí pessoas que vivem em situação de rua. Por quê, Pró? Porque não tem um lar, né, não tem uma casa aí para morar, tá bom? E aí, o que é que acontece, Pró? A gente viu que o direito à moradia, o direito a uma casa, ele é garantido a todos, né, pela Constituição Brasileira, que é a nossa lei maior aí no Brasil, tá bom? No entanto, este direito, ele ainda não foi garantido a algumas pessoas e por isso elas vivem nas ruas. Então, são pessoas que, de repente, aí perderam seus empregos, não tem como pagar um aluguel, não tem como comprar uma casa e aí vão precisar morar na rua, tá? Mas, nós vimos também que essas pessoas que moram aí nas ruas, elas não podem, né, ficar ali na rua desamparada, porque a rua, ela é muito perigosa, né? Nós vimos isso, a Pró falou que o local mais seguro que existe é a nossa casa, certo? Então, a pessoa na rua, ela está exposta ali a vários perigos, principalmente ali durante a noite, durante a madrugada. Então, quando a pessoa não tem casa e está aí nessa condição de morar na rua, quem tem responsabilidade de proteger essa pessoa é o governo, tá? E como é que o governo pode fazer isso, Pró? Olha lá, as pessoas que moram nas ruas ficam mais expostas aos perigos e, por isso, o governo deve se responsabilizar por elas. Algumas pessoas que não têm esse direito são encaminhadas para abrigos coletivos, para passarem a noite, para se alimentar e por aí vai. Então, existem, né, alguns abrigos onde essas pessoas podem passar a noite, se alimentar, tá bom? E também, ó, existem outras possibilidades, a partir de agora já existem outras possibilidades, como, por exemplo, o financiamento, né, de casas, como, por exemplo, aqui o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, tá? E eles facilitam aí o financiamento de casas e apartamentos para famílias que possuem rendas menores, ou até mesmo para pessoas que estão morando nas ruas, tá? Então, inclusive, existem muitas pessoas ali que moram nas ruas que são encaminhadas para fazerem o cadastro pelo programa Minha Casa Minha Vida para conseguir aí uma casa para morar, tá bom? Então, aqui são exemplos de outras casas. É importante também mostrar que o programa Minha Casa Minha Vida, ele tem vários tipos aí de moradia, né? Ele tem aqui, ó, os prédios, né, com os apartamentos. Tem as casas, ó, e tem aí diferentes, isso vai variar aí de região para região, de estado para estado, tá? Olha aqui outras casinhas aí do programa Minha Casa Minha Vida, né? Outras casas aqui, outras casas aqui já diferentes, ó. E aí varia, né, de acordo aí com a região, varia aí de acordo até com a própria empresa que está construindo, como foi que ela fez o projeto dessa casa, tá bom? E agora, a gente tem aí um desafio para o segundo ano, tá? Que desafio é esse, pró? A pró quer que vocês produzam aí um desenho ou uma maquete, tá? Da casa de vocês, tá bom? E aí vocês vão produzir esse desenho ou essa maquete, tá? A pró trouxe aqui alguns exemplos de maquete, tá? Pode ser feita com material que você tiver em casa, certo? Existem outros exemplos aí de maquetes na internet, quem tiver acesso, né? Quem tiver a possibilidade de pesquisar também pode pesquisar aí outros tipos de maquetes, tá bom? E aí, ou se você não conseguir fazer uma maquete, você também pode fazer o desenho da sua casa. E aí, pede ao papai e à mamãe para tirar a foto, tá bom? E postar no Instagram, marcar a Secretaria de Educação para a gente ver o seu desenho ou a sua maquete, tá? E agora, a pró trouxe um jogo, tá? Aqui para vocês, certo? Deixa a pró compartilhar aqui a tela do jogo. Mas antes da gente jogar, deixa a pró explicar como vai ser esse jogo, tá? Lembra o que a pró já falou com vocês em aulas anteriores, que criança não trabalha? Exatamente, criança não pode trabalhar, criança não pode ser responsável, né? Por sair para trabalhar, para conseguir renda, dinheiro, né? Para ajudar em casa, tá? Mas nós temos algumas regras de convivência que nós podemos seguir para ter uma boa convivência aí na nossa casa. Então, para isso, nós podemos ajudar a fazer algumas coisas aí para a gente conviver bem com as pessoas da nossa casa. Lembra que a pró falou, por exemplo, guardar os brinquedos, né? A gente pode, ó, brincar e depois guardar os brinquedos. É uma regra de convivência. A gente pode, né, almoçou, tirar o prato da mesa e colocar lá dentro da pia. É uma regrinha aí de boa convivência. Então, a gente vai ver aqui nesse jogo algumas regrinhas que a gente pode seguir aí para conviver bem dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, tá certo? Então, aqui a gente está falando de regras, tá? A gente não está falando de trabalho. Lembrando que criança não trabalha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa a pró compartilhar aqui com vocês a tela do jogo, tá? Para a gente ver como é o jogo. Então, deixa a pró colocar aqui. Então, olha lá. A gente vai marcar, deixa a pró... O tempo vai correndo aqui. Tem a pergunta. A gente marca verdadeiro ou falso. Criança pode ajudá-lo a regar as plantas? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o tempo está correndo. Pode manusear produtos de limpeza? Não. É perigoso, né? Pode manusear eletrodomésticos? Não. É perigoso também. Pode guardar os brinquedos? Pode. Pode arrumar a mesa, ajudar ali a arrumar a mesa? Pode. Não é perigoso, não. E pode preparar alimentos no fogão sozinho? Não. Pode passar roupas? Não. Pode ajudar a tirar a roupa do varal? Pode. Cortar alimentos com faca? Não. Pode arrumar a cama? Pode. Manusear ferramentas? Não. Lavar a louça do café? Pode ajudar. Então, o tempo acabou aqui, porque nesse jogo a gente vai contando aí o tempo direto e você tenta acertar o maior número possível de respostas. E aí a gente vê ali algumas situações de coisas que eu posso fazer dentro da minha casa para ajudar ali a ter uma boa convivência com as pessoas. Então, a gente já discutiu nas aulas anteriores que manusear faca, vidro, produtos de limpeza, eletrodoméstico, é muito perigoso, né? Mas tem algumas tarefas ali que a gente pode ajudar os adultos, o papai, a mamãe. Às vezes você já tem um irmão que é adulto, então você pode estar ajudando essas pessoas, tá? Então, vamos mais uma vez esse jogo para a gente ver aí como é que vai ficar. Agora a gente vai tentar mais rápido, tá? Melhorar o tempo. Então, vamos lá. Deixa a pró voltar aqui, começar de novo. Então, vamos lá, ó. Olha lá. Pode manusear as ferramentas? Não, é perigoso. Cortar alimentos com faca? Não. Passar roupas? Não. Arrumar a mesa? Depende, né? Ele é meio perigoso. Depende do que você vai colocar aqui. Lavar a louça do café? Depende. Depende do que é, né? Que você vai lavar. Se for vidro, tem que ter alguém perto. Produtos de limpeza? Não pode. Eletrodoméstico? Não pode. Porque é risco de choque. Guardar os brinquedos? Pode. E regar as plantas? Pode. Preparar alimentos? Não. É perigoso. Arrumar a cama? Pode. Tirar a roupa do varal? Pode. Vai acabar. Trabalhar no fogão? Não pode. Então, aí vai depender, segundo ano, do que... Quais são as regras da sua casa? Quais são as regras estabelecidas aí pelos seus pais? Tá bom? Então, algumas atividades ali você pode ajudar ali as pessoas, né? Estarem fazendo. Lavar a louça, por exemplo, depende muito da louça. Vidro, faca, é muito perigoso. Tá? Assim como colocar na mesa, né? Se for prato de vidro, copo de vidro, é muito perigoso. Mas você, né? Pode ajudar ali a colocar, com a ajuda de um adulto, colocar ali aquelas louças dentro da pia, né? O que for de plástico, o que for de metal, tá bom? Pode ajudar a regar uma planta, pode ajudar ali a arrumar a cama. Então, são regras de convivência ali, pra gente manter uma convivência bem legal com a família. Tá bom? Então, segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui, certo? Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.